Meu Deus, desculpa, querido, não sabia Fala, pepitos, como vocês estão? Eu tô suave, tô tranquilão Então, então, gente, eu tenho que esperar a carregar pro celular da minha mãe Peraí, é, tá de 40, 50, é um monte de coisa Por cento, né? Não, 57% isso Tô esperando a carregar até 100, eu só tô gravando esse vídeo porque, entendeu? Agora fui, enquanto carregar eu volto com vocês E dá muito like, não pra mim não falar no próximo vídeo E fui!